Música Lá no Rio de Janeiro chorou com o Messi, chorou com a tafogo, chorou com a tafogo, chorou com a tafogo, chorou com a tafogo. Lá no Rio de Janeiro chorou com a tafogo, chorou com a tafogo. Lá no Rio de Janeiro chorou com a tafogo, chorou com a tafogo. Música 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 Música